Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Começou comigo com o Tisco, na época de escola também. A gente já tinha um outro grupo de rap na época, estilo Pierrot. Conforme a gente conheceu o 3C, que na época ainda nem produzia beat, nem nada do tipo ainda, mas tinha muita vontade, a gente acabou se juntando para fazer esse projeto musical. E a partir daí conheceu o Dessu. O nome Beflow, ele parte do bairro que a gente veio, que no caso a grande maioria aqui é da Barra Funda. Da Barra Funda. O Flow pelo que a gente faz, mano, e o B, por isso que não é dito B, ele é dito B. B é de Barra Funda. Barra Funda. Tá certo. Mas a gente também tem um estúdio na Saúde, nosso produtor aqui fodido, mano, o Dessu. Legal. E a gente segue aí com nossos trabalhos aí desde então, com a nossa CRIU, com o nosso coletivo, mano. Tem bastante gente aí somada, mano. Inclusive um salve para geral aí depois, você é louco, mano. E tá todo mundo aqui, é mó galera, mano. Quase 20 negros, a gente tem bastante gente, tá tentando movimentar também. Legal. Vindo nessa caminhada. Vamos para cima. Então é isso daí. Então vamos de B Flow na Rádio Black Samba. A partir de agora, 3 e 1. Som, quebrando tudo, é 6 músicas. E aí, vamos aí, DJ. Vocês vão lançar a Braba já de cara? 3C. A Braba. Você era o que é a Braba? Beat é de quê? É rapaziada, isso daqui é hit, então queria que viesse com nós, que nem lançou essa música ainda. Mano, né? Ó. Tão certo quanto quem fuma andar com pique, Tão idiota quanto quem rastreia andar com chip, Milagre não é do nada, então para de tomar chope, Tô trabalhando pra poder gastar com ela no shopping, Suas rimas são uma droga, Eu já parceiro um anti-dope, É que nós é vampiro, Come carne de pescoço no giro, Se se admira, Eu já vi que ela é aqueles mano que adora, Beijar tudo que é do céu, Deixa o zão e bater, As naves subir, As bunda descer, Deixa as caixas explodir, Eu quero absorver o que é de melhor daqui, É aqueles que muito falam e nunca param pra ouvir, Deixa os graves bater, As naves subir, As bunda descer, Deixa as caixas explodir, Eu quero absorver o que é de melhor daqui, Aqueles que muito falam e nunca param pra ouvir, Nunca param pra ouvir, E o rap encolheu, o público aumentou Torca os problemas e o motivo Eu vi você, estou na esquenta e motivou Vira um ataque fazer gol, mas só não virou pivô Faça-me um favor, faça-me um favor E se gostarão de ti, meu time não fala na voz Não tem rustido, olha esse merda aí Achando que a privada dele é meu ouvido Dizem que eu não faço nada, não tem problema Fico parado, desenvolvendo E passar pro seu sistema, entrei no iPhone E no iPad, vê se pode Uma coisa dessa, soube que no nosso ouvido Tem uma barreira, somente um som Que as atravessa, amém O pai nosso nota, como risca-se Arrisca desse jeito, aprende que o mundo É pra quem tem ousadia, é respeito Conserva o coração, batendo no peito O melhor ensinamento é um exemplo Por isso escreva a letra e eles criam exemplares Bando de aqui, bando de exploradores Sem que eu dei um câncer, no final criam doenças similares Marecha disse que na TV não é conquista Só quando for no seu próprio canal Então vou dar meu máximo, clássico E soltar na pista pelo jornal Do risca nacional, atenção notícia importante O risca lançou um novo flow e se há mais que pó O que é diante a situação, coloque camisinha Porque ultimamente a vida anda fudendo sem dó E o risca me ligou e me falou, escreve aí E antes dele manda o beat, nego, já escrevi Adinho do B-Flow pegou fogo, desce, segue jogo Tenho nojo de um CMC, vende-se Se anunciar minha fame, nada vai bombar Dinheiro abre, mas postura vende-se Tanta puxa, eu nem sei se eu quero mais Continuar montar uma pica e viver do Tem de dez e tem de cinco Como que cê fez um bang desse? Desço, se lá em cima tá cheio de interesse Eu desço, só quero paz, será que dá? Os arrombados que eu amo e tudo, tudo que eu mereço Seu lanço novo, eles me perguntam sobre o preço Nunca me perguntam como tá, se tu engoma Revolta é mata, eu me virar, eles do afeço Deixa o escrave bater, as naves subir As bunda descer, deixa as caixas explodir Eu quero absorver o que é de melhor daqui Daqueles que muito falem, nunca param pra ouvir Deixa o escrave bater, as naves subir As bunda descer, deixa as caixas explodir Eu quero absorver o que é de melhor daqui Aqueles que muito falem, nunca param pra ouvir Uou, satisfação familiar Eeeeee, na hora família Gritado, trapzeira Essas foram as linhas do RISCA RISCA MC Mano Dessu Já falei que é o produtor, mano Beatmaker aqui Chama Tom Chama 3C E o Bumbepe, Bumbepe não pode faltar, né mano Bumbepe não pode Quem ganhou, essa é monstra em risca, mano Passa pra frente, por favor Vem Acende o verde, bota o cap e a camiseta Repara o dito no 97, me expromete que hoje sai letra Quenta, aguenta nossas contas, quantas contas que nós paga Para a pecada, preço de custo e dinheiro a custo de nada Arca a chuva, derruba as casas Me tenta forçar do vento, não tenta vir de jogo e que nós Trava seu Nintendo Me tenta o qual da sua brisa Tempo é grana, grana E grana é tempo Por isso que eu não dependo De ninguém, só de mim mesmo Viver bem É a vingança pra quem Me queria morto Toto no caminhão de um cheiro de morte exala Disseram que quem tem foro tem letra Então agora se prepara Eu vi de volta aos dois do mesmo cara Tenta, mas não dá Sim, tenta, mas não dá Não vi nenhum me ferir, mas vi vários se machucar Sim, tenta, mas não dá Sim, tenta, mas não dá Não vi nenhum me ferir, mas vi vários se machucar Dinheiro, sexo, cocaína E LSD? Agora tem D porque Sempre é tepano, queria crescer Céu cinza, um jeans, tampa A pampa sem pagar pau Copia meus pensamentos e se titula original Na moral, não leve ao mal mesmo Eu fiz a bafor Isso é de tanto persistir Porque eu me cansei de ficar por baixo Levando o esculacho de quem não devia E secando as minhas lágrimas E quando cê ria O rap não é oco O rap é um bolo novo servido pro povo Pelas minhas mãos e quando cê não vinha E na minha vinha, lógico que o vinho é diferente Como que é? É outro suco, é puro suco É suco consistente Tô tipo água cristalina Pura e transparente A inveja é foda Mas contra nós Não é o suficiente Nós é alta patente Cês de fama aparente Vem falar de um dos meus É VIP com a fada dos pente Cês tenta mais não dar Tenta mais não dar Eu passei a milhão no fino E vi vocês capotar Cês tenta mais não dar Não vi nenhum me ferir Mas vi vários se machucar Cês tenta mais não dar Cês tenta mais não dar Não vi nenhum me ferir Mas vi vários se machucar É mesmo, cuzão? Vive vários, vários, vários Vai, vai Essa daqui também Mais uma Produção Produção todo dia Da JJ Juice, né? Empresa do Júnior lá De produção Monstro O cara que vem Trazendo nós pra vários eventos Com a cultura Da hora de um pirope Ô, rapaziada Essa daí é nova, hein, mano Essa daí é nova A galera que tá vendo isso aí agora Nem saiu, nem saiu Tá vindo ainda, mano Solzeira do Tisco, mano Risca Eu acho que eu sobrevivo Mais um Mas não tem certeza Se isso já virou comum Como passa Eu voei Me libertei Achei que tava pampa Nós dois em sampa Estourei a tampa Da panela que eu criei Isso é uma lição É uma missão de vida E lançaram como homenagem Discos de vinil na avenida Vida velha Velha vida Velharia ouvida Pelos cantos Pelos mantos Pelos prantos De quem nos duvida Todo mundo paga um preço Todo mundo tem apreço Por algo Ou algo que tem preço Todo mundo tem pressa Ou alguma presa Ou está presa Algo que sabe que não presta Tira isso de mim agora Tem tempo que isso não aflora Você não sabe o quanto dói Você nem imagina Você nem pensa Imagina E é isso que nos revigora Vem Crise existencial Resistente ao desarmão Não é à toa Que nós chegamos aqui Frisa levemente Alta aumenta essa porra Tem gente que tá Ficando surda ali Crise existencial Resistente ao desarmão Não é à toa Que nós chegamos aqui Frisa levemente Alta aumenta essa porra O momento será eterno Até eu partir Alta aumenta essa porra A vida é como tis A vida é difícil, pai A vida é difícil, pode parar Vida louca, vida leve, passageira Vida breve Espero que me leve daqui Pra um melhor lugar Onde eu possa dividir Tudo que eu conheci Que eu possa contribuir Com o que tiver pra somar Foi nas vezes que eu descobri Que ela não é bem assim Tô vendo o mundo ruir E sem ninguém pra salvar Vida velha falecida Pra quem não sabe Samba é faca de dois gumes Escolha qual vai te cortar Tira isso de mim agora Tem tempo que isso não aflora Então eu tive que mudar E você nem pensa em imaginar E é isso que nos revigora Então tira isso de mim agora Tem tempo que isso não aflora Então eu tive que mudar Sinto muito, está na hora O tempo, eu vou embora O que? Subi pra nunca mais voltar Subi pra nunca mais voltar Subi pra nunca mais voltar Chave, chave Da hora, rapaz Mais uma Tamo junto, famí Vamos 3C, mais uma Ei Isso é o que? É a funda 011 Então fica ligado Que a bruxa está solta Os valores se perderam E isso causa revolta Busco reviravolta Através do meu som Se eu não cantar a moda Ninguém vai me achar bom Então escuta O que vem de dentro Um pedaço de mim Um som Um sentimento É muito mais que dança Voz e ostentação E sim o que provoca No seu coração Sente a base Entrando na sua mente Quando entender isso Valor é subsequente Mensagem consciente Através do microfone Esquece o superman E primeiro seja homem O que causa medo Não é a escuridão E sim a nossa luz Cheia de ambição Eu fui ambicioso um dia Dominar tudo um dia E de nada valia Se eu não tivesse alegria Quando eu caí Foi onde me toquei Ser feliz é bem melhor Do que se tornar rei E por aqui eu vou honrando Meu manto Enxugando meu pranto Deixa o gole pro santo Buscando meu adianto Nunca é tarde demais Pra se recomeçar Parar, refletir Voltar a caminhar A jornada é longa Lugar ao sol me espera Vamos ser grandes Rap toda espera 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 Esse free verse Sonzeira que eu acho zique De muito tempo Sonzão no youtube Vamos ai Mais um lançamento Mais um Essa daí é... O Regelado que mandou avisar? O Regelado mandou avisar. Vida de um bom inverno, né? É que dessa vez o vinil já não tocou, você não me ligou, o cigarro apagou, sei lá. Penso que o mundo pode até mudar, mas é difícil acreditar, olha como é que tá. Hoje palavras não são pra se expressar, são pra guerrear e pros inflados a disparar. E quem saiba não esteja tão ruim, sim. O que meus olhos enxergam são reflexos de mim, que por dentro já não enxerga mais o seu calor. Me faça um favor, me inspire a compor. É que eu já nem ligo mais pra essa tal de dor, foi quem me motivou a me tornar o que eu sou. Dividido entre o céu e o inferno, 21 gramas, caneta e caderno. Trabalhando dobrado pra ver se prospero, buscando um futuro que eu nem sei sequer. E se o errado na real fosse o correto, se te faltasse calor no inverno. Se descobrisse que o importante é o interno, será que o mundo seria o inferno? E quem saiba não esteja tão ruim, sim. O que meus olhos enxergam são reflexos de mim, que por dentro já não enxerga mais o seu calor. Me faça um favor, me inspire a compor. Eu sei que o que passou não vai voltar. Eu sei tudo que eu faço causa reação. Eu sei que meu passado vai mudar. Um futuro diferente em construção. Eu sei, não quero ver o tempo passar. Não quero me render a algo assim. Eu sei que tudo isso vai mudar. Então esse inverno chega ao fim. Essa é de chorar. Essa daí machuca. Já aproveitando, né? Aquela lá. Uma produção também do Júnior, mano. Tá ali, o chão é monstro. Vamos aí pra última, saideira. Ó. O som chama Te Trago Flores, tá ligado, mano? Disponível aí no YouTube, Spotify, onde vocês quiserem ouvir, mano. Tchau. Sim, sim. Por isso eu te trago flores Nós era tipo xingô Até que você me xingou Eu queria voar pra Xangai Puxa vez a pessoa xingou Passei pra comer um tango Cê tava assistindo Django No meu fone tocava Djonga E você me pedindo tango Cê complica passando café que eu lembro lá em casa Nós dois juntos era chave Mas quando brigava era faixa de casa Eu fecho a... Cê bada sem clave se eu fico Olhava nos olhos da gata Nós era fábrica de pico Combinou as três, chegou as seis Cansado de cobrar esforço Minha moça descobriu não tenho virtude De esperar a atitude dos outros No eterno aguarde percebe que nada acontece Do jeito que eu quero Eu jogo no tempo da vida Ou não tiro minha vida do zero Eu não me sinto bem Mas me sinto bem Pra voar Não sei se tem Ou voltar Eu não me sinto bem Mas me sinto bem Pra voar Não sei se tem Como voltar Será que tem Eu já quis ser pra Biscobácea e pra beira mar Construí castelo de areia na beira do reino de Emanjá Parei pra pensar onde isso vai dar Onde isso vai me pergunto Cada vez que corro pra perto Mais longe fico do mundo Mais que mundo e mundo Preciso de um tempo pra respirar O sentido de tudo mudou Quando você foi da ponte pra lá E é difícil explicar Minha cabeça dá voltas Soldado que perdeu a guerra Ragnar em meio às cobras Não é mágoa que sobra A vida compensa os danos Tô voando junto do tempo Porém presa tudo que passamos E meu peito transborda Entre mago e rancor Por que tu soltou a corda Que segurava essa Te trago flores Mas não vou esperar O tempo voa e eu tenho que correr Sinto mais Uma vez ter que deixar A luz que me ilumina se apagar E talvez Você nem vai entender Seria muito fácil Se não precisasse sofrer Mas Te trago flores É por isso que Por isso te trago flores P, muito obrigado família Valeu rapaziada, valeu mano B flow Sempre agradecer mano Primeiro Muito obrigado É isso aí B flow pra vocês aí No 3 em 1 de hoje Pesado mano Qual é a idade de vocês? 19 anos Mais novo acho que é ele 22 22 Eu 20 mano 22 anos mano E o DJ? 21 20 anos Mano Tudo Tudo garotado velho Fazendo isso Imagina daqui uns 10 anos Como é que não estão eles? Né? Cipá rico Exatamente Cipá fazendo show em Nova York Se liga aí E na rádio Black Sampa E na rádio Black Sampa Com certeza Daqui a 10 anos Vocês vão estar aqui também É E nós também Vamos estar lá Daqui a 10 anos O meu plano é a Black Sampa Estar lá na Avenida Paulista Nossa Aí sim É o meu plano Então vamos ver se vai funcionar Certo? Aí o B flow vai tocar lá também B flow Né? B flow Tem que falar direito De barra funda É isso aí Primeiro dos 3 em 1 aí B flow Votou nele aí? É Se liga porque é pesado Vale as fotografias também Certo? E assim Funciona O 3 em 1 É O Thiagão tá na contenção lá ainda pra nós Fazendo tudo ali ó Thiago é um multi Instrumentista do Multifuncional Bombril Thiago Bombril Mil e uma utilidade Não é por causa do cabelo Não Thiago Vamos que vamos então Vai Os 10 independentes Já foi Calma né? Acabei de falar Os 10 independentes já foi Nós estamos no 3 em 1 Tem que dar uma Quando eu erro assim Tem que dar uma Desviada né? Ele nem deixou eu tentar Consertar Obrigado 3 em 1 Com vocês aqui Certo? DJ Pega o microfone aí DJ Você não falou nada Oh salve 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 rapaziada DJ 3C Por que 3C? Putz então Na verdade É que assim Quando eu era menor Assim eu gostava Sempre gostei muito de informática Sim E eu gostava muito de Hackear algumas coisas E aí Meu vulgo assim De hacker era Crypto 3C Aí comecei a me envolver com música Aí tipo Não tem muita criatividade Pra ficar criando tipo Muito nome Aí eu só tirei o crito E deixei o 3C Aí virou 3C beats Tá certo 3C beats aí O DJ Isso não é mais Isso não é mais Tá certo Da hora E você Você toca Com o B-Flow Você toca com mais Artistas? É Assim Eu Mesmo com os moleques Toco em festa Às vezes A gente tem parceiros Que também me chamam pra tocar Eu faço a boa mesmo Faço a preza Principalmente pra Pro chegado Tá ligado? Legal Bacana Bacana Então você tá aí Quer contratar um DJ Bacana DJ 3C Procure nas redes sociais Tá tudo como 3C? Tá tudo É sim O Insta O Insta tá Mas o meu Face tá Como meu nome? Thompson Lopes Thompson Lopes Mas se quiser contratar Olha o nome do cara Thompson É Não é fraco não Então vamos que vamos aí Agora eu quero chamar no palco aqui Mais um dos 3 Em um Eu já sei Arthur Freestyle Chega com nós aí Certo? Pela primeira vez na Black Sampa Aqui Arthur Freestyle Ele que Nos corre aí Já encontrou o Leco Nas caminhadas aí Né Leco? O Leco já falou muito bem De você pra nós aqui Antes de Antes da gente conhecer o Jota O Leco já tinha falado Do Arthur Freestyle Já passou seu clipe Várias vezes no programa Informação Pode crer Já passou no Clipes Black Sampa? Não Então troca ideia com ele Pra pôr seu clipe No Clipes Black Sampa Instagram da rádio Arroba Rádio Black Sampa Já manda seu clipe Pro Thiago lá Certo? Legal mesmo Boa noite a todos aí Arthur Freestyle Na área Diretamente aqui Das ruas da Barra Funda Também Oh Barra Funda Também E com meus manos aí Do B-Flow Também Estava presente Tamo junto Pra mandar um som Tá certo Então vamos De mais som Aqui no 3 em 1 Certo? Arthur Freestyle Com vocês Se liga aí Vota nele também Calma aí Que o DJ Tá passando aqui A parada Tá passando aqui Tá passando aqui A genius Yeah Make 10 mil off my streams Okay How do you feel To J-Sky Backwards knee rushing cream Smokey That bitch is green She green I bought the motherfucking bean I'm drinking motherfucking lean I'm talking till we turn him to a meme Have to cut the grass Cause I heard he water my I get 47 of the drink So I'm a pop it on Everybody know the gas good So they shot with him Hit on with a rock I can never fucking rock with him You is not heaven That's fish I got the green and the red I remix Heard you was scheduled Bord at the bridge Yeah, 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 yeah Original Hip-hop style Volta aí DJ, por favor Temporal, arrastão, pessoas ilhadas Carros inundados, jogados pelas águas Corpo de bombeiro Atrás do motoqueiro Que foi arrastado pelo rio do pesadelo Tudo nublado O tempo tá embaçado As nuvens baixaram o nevoeiro pesado Vejo muita lama, desespero e empulo Tirei em todas as famílias que caiu mais um muro Hoje vai chover pra mais de um mês Quem estiver no trânsito é a bola da vez Não consigo ver nada, já são quase seis Só enxergo o radar, penso em quem fez Já pensou, imaginou Clima tá tenso Meu sapato encharcou Tava propenso Mas um dia se passou O leão vençou Sei que já abençoou Sigo emmenso A chuva começou Por isso socorro O rio já transbordou Só peço socorro Vejo o gato boiou Em cima do isopor Barraco de madeira Que do chão descolou O caos já se instalou A cidade parou A Dutra imagina Tudo engarrafou Pensa então Os trens Transportes de metrô Uma árvore Cai essa não aguentou Temporal Arrastão Pessoas ilhadas Carros inundados Jogados pelas águas Corpo de bombeiro Atrás do motoqueiro Que foi arrastado Pelo rio do pesadelo Tudo parado O clima tá embaçado As nuvens Baixaram o nevoeiro pesado Vejo muita lama Desespero Empulo Tirei em todas as famílias Que caiu mais um muro Tá embaçado aí Bagulho tá louco mano Chovendo pra De montão Tá ligado Fala pra você Mas já disseram Que eu tô louco Viajando Eu tô chapando Só porque eu vou versando Alocrando Eu vou rimando Freestyle Ando no comando Eu que mando Freestyle Ando no comando Mas se tentar Pilantrar Chicote Vai estralar Se pensar Se demorar Se vacilar Vai ficar Se moscar Trapassar A morte Chegará Se abraçar Sem enganar Será o fim Já partirá Que quem paga de lelé Não sem braço Um abraço Quebra as pernas Se sou louco Chapa o globo Me interna Porque a rima Se indomina E é seguida de batida Rap é lição De vida Para a vida Até mudo de assunto Por isso eu não vacilo Por isso eu não me iludo Por isso eu me preparo Sou páreo Para o mundo Meu time é da pesada É levada É acionada Para dar errada Constanada É buracado Acredita Abraça Quem acha Que se acha Nunca te vi Mais feio Nem bonito Na capa Do que suco Na capa Do jornal E tal Vaza seu maluco Porque Tô chapando Mano Clima tenso São Paulo Você tá ligado Como que é Vem comigo Vem E já disseram Que eu tô louco Viajando Eu tô chapando Só porque Vou versando Aloprando Eu vou rimando Freestyle No comando Eu que mando Freestyle No comando Mas Disseram Que eu tô louco Viajando Tô chapando Só porque Eu vou versando Aloprando Eu vou rimando Freestyle No comando Eu que mando Freestyle No comando Eu que mando Tô chapando Nesse som, tô chapando, Joe Nesse som, tô chapando Eu tô chapando, Joe Nesse som, satisfação É nóis, galera Vamo lá, DJ Respirando o perigo Respirando o perigo Desencana, não quero a loira do banheiro na minha cama Eu não sou peixe, a pele escama Nem durbana, trago a energia que emana Mas desencana, talvez a rima fique desumana Mas me escute, mula, sem cabeça tu discute Pra comer, pegue teu banquinho e se mude Não se ilude com a noiva que tá com véu branco Pode crer, olha ali sim, pele e frango Pode crer, meu irmão, não é macumba Fala sério, fique longe do cemitério Tá aéreo, só faltou o mic, o som estéreo Pode crer, lendas urbanas é o elo Demorou, eu sou urbanita e o flow Se ligou, eu não sou lenda Ho, ho Pulei igual saci, o MC Eu floclorizei a rima e me envolvi O verso pira, troco a ira pela poesia Aqui em Guarulhos, Joe Me inspira Clima que contagia um curro pira Cipa, canta o refrão junto e vem pra cima Minha na pipa, querido Eu escutei um zumbido O clima tá esquisito Será que são mortos vivos? O vingador inimigo Respirando o perigo Se descolar, onde é que tá? Vai assombra teu abrigo Linha na pipa, querido Eu escutei um zumbido O clima tá esquisito Será que são mortos vivos? O vingador inimigo Respirando o perigo Se descolar, onde é que tá? Vai assombra teu abrigo Rajada, ratatata Vem comigo Neguim, clique classe A Meu amigo Fantasma sempre aparece Pra quem pode assombrar Vejo o fazendo a prece Pra tua alma é salvar Apavorar Faça a bruxa voar Energias do além Não podem me atrapalhar Transformo feitiçaria Na mais pura magia Espíritos no ouvido Assopram a poesia Um treze Na sexta-feira Aranha caranguejeira O medo Da macumbeira Arruda e benzedeira Vudu Com a caveira Serpente de cantoneira Despacho Lá na piqueira Não prova Nessa caldeira Por que? Minha na pipa, querido Eu escutei um zumbido O clima tá esquisito Será que são mortos vivos? O vingador inimigo Respirando o perigo Se descolar Onde é que tá? Vai assombrar teu abrigo Vai assombrar teu abrigo Vai assombrar teu abrigo Vai assombrar teu abrigo O caldeirão vai ferver Esse vai explodir No labirinto da mente Não consegue sair O rabecão na TV Atirando no guri Joe Esse não resiste Minha na pipa, querido Eu escutei um zumbido O clima tá esquisito Será que são mortos vivos? O vingador inimigo Respirando o perigo Se descolar Onde é que tá? Vai assombrar teu abrigo Minha na pipa, querido Eu escutei um zumbido O clima tá esquisito Será que são mortos vivos? O vingador inimigo Respirando o perigo Se descolar Onde é que tá? Vai assombrar Yeah Pum, pum, pum Valeu rapaziada Vem comigo, vem Vem curtir o som E vem comigo, vem Sabe por quê? Vem comigo, vem 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 Família também Vem comigo, vem Te protejo no bang, bang Vem comigo, vem 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 Família também E vem comigo, vem Te protejo no bang, bang Eu freestylizo logo Quando olho pra essa foto Eu tenho foco Minhas rimas eu não amarroto Maremoto, terremoto A casa loto É muito mais Bilhete sorteado da loto Família Nem sempre significa família Muitos te abandonaram Deixaram morrer na ilha Sozinho Na trilha do medo E o desespero É o fim Vou seguir aquela luz Que brilha Filho de avô Eu não sou Trofador pelo amor Infelizmente para alguns O meu rap é terror Sem palavra de conforto Pronto pro confronto Desconjuro Deserdor Que já perdeu Mais dez pontos Pra sua linha e pronto Meu rap toca em Toronto Eu não sou tonto Se estivesse lá Arrumava uns pontos Sem nenhum desconto Meu arsenal eu monto Já me apronto Essa ideia é a que aponto Vem comigo vem 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 Família também E vem comigo vem Te protejo no bang Deixe as amarras de lado E venha se unir Escute o som do freestyle Eu sei que já vai curtir Desviando da maldade Pelas ruas da cidade E pra quem se dividir A casa vai cair Guerreiro a todo instante Tipo o Alexandre o Grande Minha espada afiada Vai cortando o farsante Roubando a cena Já me chamaram De assaltante Da poesia amante Com energia de Gandhi Rande os dentes E eu tô fora de pilantragem Moleque doido Que segue em frente Sabotagem Quem vai buscar o alecrim Eu vou Essa rima é muito louca Por aqui fecho Se tamo junto Tem que ser pra frente É desse jeito É tipo o elo da corrente Onde mando meu sol Todo mundo sente Mando minha rima E o clima Fica quente Vem comigo Vem Vem comigo Vem Vem Família também E vem comigo Vem Te protejo no Bang Bang Vem comigo Vem 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 Paz Nóis, valeu, rapá As palmas aí são pra vocês, certo? Vocês que estão de parabéns, mano Vamos lá, DJ Sou herdeiro de zumbi Sou herdeiro de zumbar O lamento e a dor Negra, esta é minha cor Tem orgulho de dizer O destino de um escravo Na senzalera sofrer Sofrimento, sofrimento Invadia o coração Negro era espancado Durante a escravidão Trazidos em návios negreiros Negro era torturado Durante toda a viagem De Angola a Bahia Liberdade não se tinha Fosse noite, fosse dia Negro então se revoltou Dando adeus a seu engenho Eram cinquenta escravos Fugindo do cativeiro Era grande, era forte Sua fé no orixá Naquele momento tinha Proteção de Oxalá Salve a serra da barriga Salve, salve meu quilombo Meu quilombo dos palmares Eu tenho pé na senzala Minha origem te abala Eu tenho fé Um axé Sociedade até se cala Da pura liberdade Mas o opressor Destilou De sua maldade O caçador que aniquilou Nos julgou de sub-raça Hoje não passa De uma plena caça O predador que pensou Que generalizou Hoje não passa De uma plena caça Olha meu atapa Que ele é de couro De boi Batia na palma Da mão Na capoeira Sem boi O senhor chegava Gingava pra disfarçar A luta afro-brasileira Pra libertar Não dava palha E se mandava Dar sem zala Capitão do mato Queria mandar pra vala Lembrei meu bisavô Que foi chicoteado Trinta chibacadas Pelas mãos do malvado Um olho a torto O sofrimento Era bem longo Tanta arcafera Melhor que ir pro tronco O som de tambores Dançavam a congada Dois tinham fugido Pro quilombo Na madrugada Meus ancestrais Sofrerão demais Em busca da paz negada Pelo cabada Por quê? Os barões Eram os maior a E o negro que fugia Ou reagia Era jazz Meus ancestrais Sofrerão demais Em busca da paz negada Pelo cabada E aí? Os barões Eram os maior a E o negro que fugia Ou reagia Era jazz Oxalá Eu sei que sou capaz E não fiquei pra trás Acreditei no sonho Dos meus ancestrais Graças a eles Vivo livre Corra atrás Com dignidade positiva Estou na paz Com as tradições Populares Culturais Fazendo os meus irmãos Passa mal Banzo Saudades da terra natal Capro Alves descreveu O tempo colonial No entanto o capitão Manda a manobra E após o céu Tão lindo Que se desdobra Meus ancestrais Sofrerão demais Em busca da paz negada Pelo cabada Pois os barões Eram os maior a E o negro que fugia Ou reagia Era jazz Meus ancestrais Sofrerão demais Em busca da paz negada Pelo cabada Pois os barões Eram os maior a E o negro que fugia Ou reagia Era jazz Návio negreiro Navegava pelos mares Trouxe a semente Que foi zumbi dos palmares História triste Muitas vezes esquecida Que nas aulas do seu filho É distorcida A crueldade Era muito na escravidão Lembrei a Anastácia Negra dos olhos azuis E no seu rosto A mascarada humilhação Por que não dormiu Com o filho do barão Dentes bonitos Mas o negro não sorria E a melhor coisa Era a carta de alforria Que a tal princesa Um dia assinaria E que a corrente do mal Se quebraria Lembrei pisou O Manganga apavorava Bastava uma gingada O tumulto se arrumava Se não arrumava Era cadeira Era embaçado Era mortal Fatal Tempo fechado Salve os quilombolas E os meus antepassados Todas as favelas E a serra da barriga Sou contra o racismo Por isso Faço figa 20 de novembro Mãos pra cima Só me siga Meus ancestrais Sofrerão demais Em busca da paz Negada pelo capataz Pois os barões Eram os maiorais E o negro que fugia Ou reagia Era jaz Meus ancestrais Sofrerão demais Em busca da paz Negada pelo capataz Pois os barões Eram os maiorais E o negro que fugia Ou reagia Era jaz Salve zumbi dos palmares Negra Anastácia Rainha Nzinga São vários nomes Certo? E agora pra vocês aí Pra dar uma diferenciada Vamos mandar um reggae music Original Produzido aí Produzido pelo DJ Um Certo? Primeiro reggae aí Que ele fez O bagulho tá muito louco Vamos ver como ficou essa parada Manda aí DJ Fiz essa música Eu tava na praia Meio apaixonado Tá ligado? De repente saiu aquela rima O bagulho ficou da hora Presta atenção Se liga no som Se liga no som Ei Ela quer correr E eu quero beijar Ela quer me morder E eu quero abraçar Sabadão eu vou à praia Pra curtir o mar Já liguei pra aquela mina Como é bom amar Pego a minha prancha Sempre pronto pra surfar Entro na tua lancha E faço meu som tocar Já que nos proteja A natureza é o que há E junto com ela De cabeça mergulhar Que assim seja O rasta vai festejar Pega as mãos E veja a energia Que vai vibrar Ela faz acontecer Reggae faz estremecer Se a noite é bela Ela fica até o amanhecer Curte meu som De coração Diz que é o maior prazer Fai a banca Tchau Fai assim que tem que ser Ela quer correr E eu quero beijar Ela quer me morder E eu quero abraçar Ela quer correr E eu quero beijar Ela quer me morder E eu quero abraçar Quero estar com você Sei que vou me apaixonar Viajar com você Vamos pra outro lugar Vamos curtir Vamos curtir Nesse luar Feito crianças brincar Já deu pra ver No seu olhar Vamos fazer um belo par Original Reggae musical Vem comigo vem Vem comigo vem Que eu tô doidão apaixonado Mas ela quer me prender Pra nunca mais libertar A chave do coração Ela acabou de jogar Então pra que libertar Eu sei que não vou achar Pois essas horas já perdeu Está no fundo do mar Ela quer me prender Pra poder ensinar Ela quer o saber Pra poder ensinar Ela quer o saber Pra poder ensinar Ela só quer viver E a história contar Ela faz acontecer Reggae faz estremecer Se a noite é bela Ela fica até o amanhecer Curte meu som De coração Diz que é o maior prazer Vai abar Não tá te afai Assim que tem que ser Ela quer correr E eu quero beijar Ela quer me morder E eu quero abraçar Ela quer correr E eu quero beijar Ela quer me morder E eu quero abraçar Quero estar com você Sei que vou me apaixonar Viesar com você Vamos pra outro lugar É desse jeito Reggae music Love it, John Love it, John Love it, John Rastafari É desse jeito, rapaz É desse jeito, rapaz É desse jeito, rapaz Sempre em busca da paz Sempre em busca da paz Ela quer E eu quero Ela quer me morder E eu quero abraçar Ela quer correr E eu quero beijar E eu quero beijar Ela quer me morder E eu quero abraçar Outro lugar É isso aí, rapaz Valeu Vamos junto Agora eu quero chamar aqui Luciana Tiuá Certo Vai fazer aqui o som comigo De coração Pega o microfone aí Está ok Som, som, som Galera É isso aí Luciana Tiuá Junto com Arthur Freestyle De coração Vamos que vamos São DJ Um Uh Vem comigo, vem Assim De coração De coração Eu vou rimando com paixão De coração De coração Voando longe Eu fiz essa canção De coração De coração Eu vou rimando com paixão De coração De coração Voando longe Eu fiz essa canção Há mil e anos atrás O rap ia pro ar Alguns diziam Para com isso Que não vai virar Outros riam Até já me mandaram trabalhar Hoje o rap é meu trabalho Batalho Estilo original Assim Eu vou rimando Sempre Na quebrada Freestyle Amorizando Junto Com minha parceira Luciana Desse jeito De treta errada Desencana Vamos que vamos Esse é o plano Sempre somando Porque sou um urbano Lá do centro Então vai vendo 100% Eu sou do gueto Represento Todos preto Rap É minha origem Pode acreditar Já tive até vertigem Mas aí Se fiquei bem louco Não foi pouco Se liga Sempre fiz da Elizei Não dei pipoco De coração De coração De coração Eu vou rimando Com paixão De coração De coração De coração Voando longe Eu fiz essa canção De coração De coração Eu vou rimando Com paixão De coração De coração Voando longe Eu fiz essa canção Coração bate, emocionado, dentro do lar, beat pesado Idolatra o som do passado, vim resgatar, apaixonado Lembrei dos bailes, senti saudade, fazendo freestyle no clube da cidade Festa lotada, dizia o sabotage, os negros de verdade, danção e depoisagem Esse bom som, ficou invocado, manda mensagem, não passo o recado Anos 90, conceituado, veja DJ, já fiquei empolgado Pra quem pensou revoltado, segura o tornado Não pague pra ver, vai se surpreender, a energia do som vai envolvendo você Não pague pra ver, vai se surpreender, a energia do som vai envolvendo você Não pague pra ver De coração, de coração, eu vou rimando com paixão De coração, de coriação Voando longe eu fiz essa canção De coração, de coração Eu vou rimando com paixão De coriação, de coriação Voando longe eu fiz essa canção Primeza total! Muito obrigado, rapaziada! Foi um imenso prazer estar aqui, certo? Na Rádio Black Sampa, meu parceiro Cesar Tex, certo? Meu xará aí de segundo nome também Que eu chamo Arthur Cesar Canta muito! Canta muito! Fica aqui, fica aqui os dois Deixa eu falar um pouquinho rapidinho com os dois Vem cá, mais pra cá Arthur Freestyle, como foi Você conhecer ela e chamar ela pra essa parceria dessa sessão? Ah cara, foi sensacional assim Porque eu já conheci ela de outra banda, né? Na Guaiz, ali do centro da cidade Ali pra San Rúzio E aí tive a ideia de convidar ela pra fazer o refrão O DJ1 topou, gostou pra caramba E tá aí a decoração, estourando, né? Nos bares, na rádio Legal, o flow da música é muito gostoso Muito bom, né? Exatamente, a produção aí do DJ1 Ah, pesado! É isso daí! Da hora! Arthur Freestyle pra vocês aí Pesado o seu show, pesada a apresentação Olha lá, vou tirar uma foto ali Fechou! Muito obrigado, viu? É isso aí! Obrigado a vocês dois por ter vindo Só chamar Valeu! Continua aí o programa 3 em 1 pra vocês aí na Rádio Black Sampa Se liga porque tem muita coisa boa pra ver Vou desligar tudo aqui Certo? É, com o microfone e tudo A gente continua os 3 em 1 aqui na Rádio Black Sampa É, maluco, tô pensando que eu vou errar toda hora Não, é 3 em 1, mano Né? Tamo aí com o Jota Eu quero, antes de chamar agora O último parte de esse punch Eu quero chamar o Jota aqui Chega aí, Jota Certo? Esse aqui é um grande parceiro Esse é um grande parceiro aí que chegou Conheceu a Rádio Black Sampa Eu acho que ele gostou logo de primeira E a gente gostou dele também Então, ele tá trazendo esses 3 artistas aqui, né? É isso aí, é isso aí, Cedinho E... De onde você conheceu essa galera toda que canta rap? Eu também, sou lá da Barra Funda O Arthur é um amigo em comum Já conheço ele de outras bandas também Da Lion Entendeu? Os meninos, o B-Flow B-Flow Tive a oportunidade também de produzir algumas músicas deles Legal E o Feed também, é um amigo em comum também Entendeu? E você abriu essa porta pra gente aqui Legal Dessa oportunidade Pô, tamo aqui Tá sendo um prazer, Cezinha Legal, bacana Então é isso daí 3 em 1 Vai ter muito mais parceria, se Deus quiser E vamos trazer muito mais artistas aí Pros projetos da rádio Com certeza, com certeza E divulgar o som dessa galera Que é muito bom Como o Arthur Como os meninos do B-Flow E agora Vamos trazer esse cara Quer chamar? Quer apresentar? Lógico, lógico Te dou a honra É o Feed e o DJ Marco Chega pra cá, irmão É isso aí Feed, DJ Marco Beleza? Opa Eu que agradeço aí Feed Muito obrigado pela Por estar chegando Salve Black Samba Com a gente Isso aqui tá acabando a bateria Então vamos que vamos Joga, salve toda a galera que tá presente aí Certo Satisfação total Conta um pouquinho pra nós A sua história, Feed No Rap Quando começou e por quê? Cara Na verdade Eu não tive a intenção Ela fluiu Mas eu comecei lá na Praia Grande Lá com a galera lá da Praia G A S3Bs Toda a rapaziada lá O Tchelo, o Cabelo A galera do Maracá da Serra Que tá agora na cena aí também Da hora E aí eu nasci em São Paulo Fui morar no litoral Passei muita coisa no litoral Fui arquivando tudo E de repente eu não consegui Comecei a pôr pra fora essa parada aí Aí surgiu o Feed E aí surgiu o Feed Legal O Feed vem de outros tempos já Bacana E parabéns aí a galera aí Da cena aí Que cantou Nova aí né Arthur aí Eu acho que eu já vim da geração dele Certo A molecada Molecada não né Rapaziada Que cantou aí primeiro aí Representou também E parabéns aí o programa também Dos 10 independentes aí Opa legal né Assisti tudo aí Parabéns a rádio Beleza Gente que agradece Então vamos aí no 3 Pra finalizar Vamos E vou querer Quero agradecer também Aí ó O DJ que ficou aí Junto aí No brilho DJ 3C 3C Da hora Certo DJ Marcos Otis aí Tá aí na casa também Sempre tá junto É isso aí E eu quero dar um feliz aniversário Pra minha filha Que tá em Florianópolis Fazendo 10 aninhos hoje Qual o nome dela? Maria Flor Maria Flor Se liga aí Maria Flor Parabéns pra você aí Muitas felicidades Certo Então Tudo pronto aí DJ? Vamos de feed Na Black Sampa Projeto 3 em 1 Se liga aí Vota nele O bom O bom é quando a brisa é boa Certo? E há quem faz o bem Satisfação Eu tô revelando os meus pensamentos Pra ver se alivio um pouco da carga acumulada Sobre aquilo que penso Também pode matar aquilo que salva Enquanto você sente medo de andar na madruga E ser assaltado Eu ando tranquilo Ciente daquilo que porto Esperando por não ser abortado E meus irmãos de fé Que não estão nos tempos Mas andam sempre atentos Fluindo os pensamentos Família é família em primeiro lugar Cansado de ver a mesma situação E entendido que muda o primeiro passo Pra revolução Que vem evolução Antes da ambição Sincera produção Sem fama na ficção E nessa real colaboração Que eu me entrego Não nego a vontade Que satisfaz o meu ego Atrás da moeda de César O que é meu corpo Que eu conquistei Meu conteúdo é esse Que te apresento Lamento pelo que errei Serei porque Não tem mais como evitar De agora pra frente Um dia por vez Pro presente O passado em branco Não ficar Satisfação Black Sampa Rádio Web Deixe-me viver Deixe-me sonhar Com um novo amanhecer Deixe que a vida possa me levar Deixe-me dizer Deixe-me cantar Fé para vencer Longe das amarras Que podem me atrasar Deixe-me viver Deixe-me sonhar Com um novo amanhecer Deixe que a vida possa me levar Deixe-me dizer Deixe-me cantar Deixe-me cantar Fé para vencer Fé para vencer Longe das amarras Que podem me atrasar Deixe-me viver Deixe-me conhar Deixe-me dizer Deixe-me cantar Deixe-me cantar Manacá Maré Baixada Santista Capital Tudo junto e misturado Sem se perder Sem se perder Certo? Quando você se sentir perdido Por aí Faça sinal de fumaça Talvez eu apareça por lá No fundo tem onda Na praia Tem lombra De sete em sete E a gente apronta Sempre se encontra Faz o que dá conta Humilde não cresce Se estabelece Não desaponta Na ponta do lápis Tirei o estresse Fiz o que fiz Não me iludi Com mentes imundas Que uso flagelo como adianto Vivendo no eu Eu não me alio Prefiro em sozinho Cobra Eldon Buscando o melhor Na reflexão Certeza de vitória Sem conspiração As consequências da malevolência Mas corpo mole Não tem persistência Pratico o abandono Da benevolência Afasta de mim Toda incoerência Busco um caminho Na sóbria consciência E no meu caminho A sóbria consciência No balanço desse mar Vou navegando com as minhas imaginações Onde a brisa pode me levar Só depende do que vou pensar No balanço desse mar Vou navegando com as minhas imaginações Onde a brisa pode me levar Só depende do que vou pensar Ó As conquistas sempre serão lembradas Das matérias fadigadas Contrapostas de uma placa d'água congelada Na mente de quem não quer nada com nada Entre minhas opiniões Saem as minhas conclusões Aumentando as percepções E dentro do mar da navegação Cada capitão conduz a sua tripulação Diante das suas razões A correnteza é forte Mas resiste os braços fortes Aprendi de outros tempos Vivo no meu contratempo Lento como uma brisa Eu busco meu sustento Por isso, isso eu faço Aproveitando o tempo Com algumas folhas A minha brisa é o mesmo faço Na escrita Fui buscar uma rota menos turbulenta Com ares mais calmas Onde eu possa ver as cristalinas águas da realidade Sem me entregar à insanidade de séries violentas Yeah! No meu caminho A sobra é a consciência A sobra é a consciência A sobra é a consciência A sobra é a sobra é a sobra A sobra é a sobra é a sobra A sobra é a sobra é a sobra Satisfação total Satisfação total Satisfação total Agora eu quero fazer aqui ó A minha homenagem a elas A minha homenagem a elas A minha homenagem a elas Certo? Você da Flo Quero agradecer Flo Biocosméticos A galera Stonehead, certo? Exaltar as mulheradas aí Respeitem 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 para ser respeitado Beleza? Todas as cabocas Bate a mama Mãe natureza É de coração É de coração DJ Marcão DJ Marcão Mesmo quando erro Só ela me entende Uma vida nobre Um coração puro Se ela está com raiva É melhor eu ficar mudo O seu jeito é tudo Rosa delicada Mulher verdadeira Oh Ally Mas ela é Ela é linda Mas ela é Ela é linda Mas ela é Mas ela é Ela é linda Fala aí Anjo Mas ela é Ela é linda De ano em ano, eu sempre a amo O meu amor por ela, me deixa insano O corpo ordenado louco, ela me deixou Mulher, você é meu verdadeiro amor Ela é incapaz de querer me derrubar Se falta força, só ela pra apoiar O seu jeito é tudo, rosa delicada Mulher verdadeira, que não me destrata Diga, mulher, o que você fez pra me deixar assim? Mulher, eu te amo, você é a melhor mulher Você é tudo pra mim Bela, linda, rosa delicada Mulher verdadeira, que não me destrata Mas ela é, ela é linda Mas ela é, ela é linda Mas ela é, ela é linda Mas ela é, salve, salve Dona Jamine Dona Jamine DJ Marcão E aí E aí Vamos chegar, Marcal No brilho Diga, mulher O que você fez pra me deixar assim Mulher, eu te amo, você é a melhor mulher Você é tudo pra mim Bela, linda, rosa, delicada A mulher verdadeira que não destraga Mas ela é Ela é linda Mas ela é Ela é linda Mas ela é Ela é linda Mas ela é Linda Em cima Ela é linda E a galera que tá assistindo E quem também não estiver assistindo Depois vai ficar sabendo Rádio Black Sampa Satisfação aí, viu? Sem palavras E os meus jardins E os meus jardins Quebra de arruda Banho de espada Me salvou Nas águas salgadas Foi pra purificar A cada onda que eu peguei Uma linha pra resgatar Disposição Remata forte No joelhinho Tu fica em choque Tô renascendo Pra voltar forte Curtindo mesmo Os pitops De monoquina Ou longboard Eu trago a vida Luz conforme o amor Eleva Segue até os fortes A onda leva Camarão que dói Não desperte quem mexe Pra conquista nem mexe Se esforço não é benefe Raciocine que explora os emissores Quando disser essas ideias Na de speed Flip flow Estado faz o meu sueste Amar não é questão Praticar não é lição Preservar não é questão Ela dizia nessa parada Eu dou na lata Sabe agora Meus pensamentos são Pras flores Meus jardins Quebras de arruda Banho de espada Me salvou Do fim Nas águas salgadas Foi pra purificar A cada onda Que eu peguei Uma linha pra resgatar Pras flores Pras flores Meus jardins Tembras de arruda Banho de espada Me salvou Do fim Nas águas salgadas Foi pra purificar A cada onda Que eu peguei Uma linha pra resgatar Persistência no morro Paciência no jogo Sentir na vida Sou pra todo retorno Todo corre ou corre Tenho medo Os outros Seixão não é o rato Guarda no pescoço Pra o ouro Sabe umas mais caras Figurinhas carimbadas Na pulona em contramão A certeza que me vem E do certo ou errado Eu tenho tudo Mas também não tenho nada Pra falar de vida louca Não sei tempo tão milhão Sou daqueles que não falam Faço contas No sapato a gente anda Buscando expansão Do presente me desprendo Com o futuro expansão Deixa eu viajar E minha vida Vira um sopro de rima Rima Enquanto eu verso O que expresso Minha alma voa E eu respiro Tudo nessa brisa Tempestades Que assombram De tsunamis Que arrebatam Seguidas E um novo dia A conquista É um prêmio Embrulhado No papel De presente Chamado Vitória Certo A derrota É opção Pra quem desiste Enfraquecer Nem entregar O jogo É motivo Pra renovar As energias É isso aí Alexandre Modesto A gente vai lançar o clipe dessa daqui na Black Sampa Oficial Me lembro de tantos momentos que passei Escolhas que eu fiz e persisti Enquanto o tempo passava eu acreditei Que uma nova história estaria por vir Estradas diferentes Com histórias tão lindas É sempre bom compartilhar Momentos que a gente Entende o sentido da vida E cria vibe certa pra caminhar Lembro de tantos momentos que passei Escolhas que eu fiz e persisti Enquanto o tempo passava eu acreditei Que uma nova história estaria por vir Estradas diferentes Com histórias tão lindas É sempre bom compartilhar Momentos que a gente Entende o sentido da vida E cria vibe certa pra caminhar Só quero andar na vibe Ouvindo esse som Fazer minha caminhada Sem me preocupar Seguindo tranquilo Semeando momentos bons Com tudo que passei Eu sei obstáculos Vem pra ensinar Só quero andar na vibe Só quero andar na vibe Ouvindo esse som Só quero andar na vibe Fazer minha caminhada Sem me preocupar Seguindo tranquilo Semeando momentos bons Com tudo que passei Eu sei obstáculos Eu sei obstáculos Vem pra ensinar Eu sei obstáculos Só quero andar na vibe Eu sei obstáculos Ouvindo esse som Só quero andar na vibe Ouvindo esse som Fazer minha caminhada Sem me preocupar Seguindo tranquilo Semeando momentos bons Tudo que passei Tudo que passei Eu sei obstáculos Vem pra ensinar Só quero andar na vibe Na vibe Lançamento aí, ó Pela Black Sampa Satisfação Sem palavras Tamo junto Vamos somar Vamos tocar a saideira Só por hoje E já tá Acorda pra vida Que a guerra não tá perdida São muitos que desistem Poucos que ficam na ativa A vida nos cobra Com uns problemas embaçados Mas a solução É só pra quem tá antenado Virado no cabrão Com cabra Louco persistente Ser humano Inconformado Com alguns tipos de gente Me diz Que a vida é ingrata Sem luxúria Acorda pra vida Que além de louca Ela é curta Por favor Vê se muda O jeito de pensar Porque Deus deixou na terra Muita coisa pra amar Tipo o mar As árvores O céu e as estrelas Nenhum dinheiro do mundo Compraria essa beleza Sarabá A chama acesa É o coração sagrado Somos filhos de Deus Estamos neste mesmo barco Brilhando os caminhos Formando os destinos Entrequedas e barranco Flores de espinho Flores de espinho Aê! Pra entender o que o som tem a oferecer É só ouvir Eu aqui parado Com meus pensamentos Formando palavras Soltando ao vento O tempo tá passando As folhas estão caindo O mundo tá girando A evolução tá vindo O passado foi pra trás De quem correu atrás O futuro tá na frente O presente Nós que faz Que o português não é correto Mas eu corro pelo certo Fazendo jus ao justo Dos que nos levam a sério Muitos vão criticar Outros vão apoiar Mas estar nessa corrente Só quem quer se adiantar Desviando dos lados Que a vida nos afronta Fiz a rima sem compasso Usando um lápis em ponto Deixa que esse toma bota No céu tá meu chegado Jesus é o meu Deus Eu quero do meu lado Se é povinho da licença Não vem encher o saco Deixa eu fazer o som Porque eu gosto do que faço Ser humano Correndo atrás da parada Que faz a minha cara Satisfaz a minha alma Eu fiz pra mim O som Um ponto de equilíbrio Deixando em sintonia Minha mente O meu corpo E meu espírito Meu espírito Satisfação Satisfação Muito obrigado mesmo a ele Quem ficou junto Quem passou por aqui E quem ainda vai ficar Certo? DJ Marcos Aquele salve César Tiago Rapaziada E as damas Que eu não consegui Decorar o nome Jota Toda a galera aí Que participou Presenciou Gratidão Tamo junto Pesadaço o feed mano Muito bom DJ Marcos Puta quebrou mano Manda muito hein Macaco velho Macaco velho Tá com o cara Certo Deu certo Os caras são bons pra caramba Ó da hora Da hora Eu quero só a gente comentar aqui A galera que entrou lá Desde o início do programa Guilherme tá ali com a gente Diogo Guilherme de novo Rapanu Rapanu E aí o Alan Esse cara é locutor Não deu pra ele vir Não deu pra ele vir Mas ele admira vocês também Aí um locutor Também tem uma rádio web Beleza Ali ó Luciano Souza Ferreira Feed Todo mundo Camila Amaro Essa aí é a minha amada Minha coach É? Da hora Ela que me põe na linha Ela que te põe na linha Tá certo É isso daí então Alan Alan Dornelas Alan Dornelas Do Manacá Esse aqui é o cara Que vocês tem que Entrar em contato Certo? Vocês tem que apresentar Também o som de vocês Aí já comentei Demorou Só fazer o contato É isso aí Sandro Camargo Sandro guitarrista Que fez o solo Desse som aqui também Muito louco Esse som Aliás Todos os sons Bem legais Só mostra aí Família Já fez São Silva Falando que é Beflow lá Tal Ingrid Beflow Alan Dornelas de novo Ingrid Lopes Vai Corinthians Também tem que ter Os corintianos aí também Luciano tá ali Alan vai descendo Daniel Meteoro Daniel Meteoro Aí o mano também Do Manacá Videomaker MC Formador de opinião Pesado Pedro Ricardo Tij Pérez É Tá ali Sandra Regina Todo mundo em casa Tô me sentindo em casa Alange Sara Tá em casa Quero mandar um salve também Pra minha família aqui de Guarulhos Aí ó Meus parentes aí Certo? É isso daí Carote Tia Nissinha Tia Vixe meu Estou por parar aqui Vai ter que Vai a família inteira Tem mais um programa Tá certo Feed Satisfação galera Satisfação é nossa Muito bom Parabéns mesmo de verdade Vejo a hora de voltar Vamos marcar mais coisas Você vai estar lá no dia 15 com a gente Dia 15 E eu tô Tirar o chapéu pra vocês aí Pela oportunidade de estar lançando o clipe Na Vibe Da hora Certo? A partir de Amanhã Programa do Tiago né? A partir da manhã Que horas o Tiagão? 19 horas A partir das 19 horas Black Sampa vai estar lançando o clipe na Vibe Certo? Isso Produzido pelo Estúdio L A música foi produzida pelo Alexandre Modesto Pesado também Isso Você vai ver o lançamento lá no Clipes Black Sampa Com o Tiago J.C. Às 19 horas amanhã Então não percam mano Muito louco Certo? Tiago Finalizando aí Tá certo Muito obrigado a todos que participaram dos 10 Dos 10 Independentes Muito obrigado a todos que participaram do 3 em 1 Muito obrigado a todos que estiveram aqui hoje Certo? Que estão também César Posso só dar um salve? Sim Vai Eu quero dar um salve Em algumas pessoas aí Que incentivam o meu trabalho O Jota que tá no caminho aí O Jota parceiro O DJ Marcos Certo? Minha parceira Camila do Flow Biocosméticos E o meu irmão que não pôde vir também O Felipe da Stonehead É nóis É isso daí Agradecido todo mundo Vamos que vamos Aqui tem muita gente pra agradecer Não dá nem pra falar tudo né? A gente vai embora até amanhã aqui Então é isso daí Terminando o projeto 3 em 1 agora Muito obrigado a todos A gente vai divulgar pela internet aí Na página toda O vencedor das fotos Também do 3 em 1 Se liga aí Muito obrigado a todos Valeu Fui 3 em 1 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 A CIDADE NO BRASIL